Bom dia galera Um puxadinho domingo aí ó Faz um tempinho que eu não subo o vídeo aí no canal Fazendo mais um videozinho aí ó, diferente Colei o bradoca aí na puxada Colei o mech que tá lá ó Olha o direl aí, dá um salve direl Colei o outro as horas aí ó Mandando ver também, encantar muito Feliz café hoje Feliz café hoje Ó o bradoca aí ó Cantando bem também galera Tá vindo de um repasse de muda agora Tava com o pescoço, a cara toda cheia de cartucho Só fiz um repasse mesmo na região do rosto mesmo E do pescoço Ficou um pouquinho mais escuro Mas já voltou daquele jeito já galera Cantando bem Aí galera, se tá gostando da puxada já deixa o like Se inscreve Ativa o sininho aí se não for inscrito Kolurata as horas ficando tá rápido Demais, galera, ó. Esse é um clube que canta muito. Tá aí, galera, ó. Vamos lá. O Vardóquio tá meio paradão, de boa, só parado cantando. Acabou de cair uma chuva aqui, galera. Vocês viram? Aí tá um friozinho, os passarinhos ficam meio assim, né? Mas tá cantando bem. É isso que importa. Tá, tá, tá. Obrigado.